Oi gente, eu sou a Vila, mas eu vou mostrar a metade do material, esse com a tia, a gente comprou uma mistura, como eles ficaram depois de alguns dias, como a gente falou que é da Bandinha e da Enid, esses são os materiais da Enid, e esses são os meus, também a gente foi no cinema assistir Barbie, né, que agora eu mostro Barbie, né, é, tem alguns desenhos, agora a gente vai, a gente vai mostrar a agenda, agora é a agenda, a agenda é essa, a gente tem aquela agenda lá que tinha na loja, eu não queria levar por, porque eu acho que ela é meio feia, eu resolvi comprar essa, eu comprei essa aqui, minha própria, da Bandinha, eu comprei essa aqui, eu comprei, aí eu fiz essa, bandinha na Netflix, e aqui dentro tem essas páginas, como é que tem as páginas? Tem mais páginas, só que eu tenho que marcar a página do mãozinha, aqui ó, gente, eu marcar a página meu do mãozinha, e eu tenho esse, ele guardado aqui pra eu ir marcar minhas páginas, e essa não é por dentro, é a minha agenda, gente, não vem com nenhum adesivo, então o próximo material, material, eu tenho esse historial, eu tenho esse historial, eu tenho esse historial aqui, tá, eu vou pegar o meu rodo, né, eu vou te descobrir por dentro, ele é tudo assim, de arrumação, de surda, aproveitei, 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 nessa parte de canetinha, ó, E também, ela tem essa caixa de lápis aqui, da fabricação, e esses lápis aqui, ela coloca no historial no final do vídeo, ou na parte 2, se não der tempo, a gente vai mostrar, o cobo que fica com nossos materiais bem arrumadinho, então, o meu historial é esse aqui, da Rebeca Bombom, o preto, da gatinha, da marca Rebeca Bombom, e olha aqui por dentro, eu coloquei esses lápis aqui já, esses da Fabri Castel, e esses aqui preto, tem as minhas borrachas, essas aqui, essa tesoura aqui, esses lápis, e essas borrachas aqui, que eu comprei bastante borracha, né, Indy? É, e essas canetas. Eu comprei essa cola, e aqui tem um negócio de canetinha, ó, gente, as canetinhas minhas, e esse daqui, ó, nossos lápis, como eu mostrei, os da Indy. É, esse daqui é do que? Esse, material escolar. É, quem vem no nosso kit da escola, tem que pagar. E esse daqui, a gente comprou do resto do material da leitura. Super bom, esse lápis. E eu tenho mais um estojo, que é esse daqui, de mais cores aqui, da Fabri Pastel, e de outras marcas, só que eu só vou mostrar, só que não dá pra mostrar. Não dá tempo. Então, gente, essa é a parte 2, e pra começar também das partes 2, já deixa o like, se inscreve no canal, pra saber as notificações toda vez, que a gente passa um vídeo. Tchau.